E olha só, a nova sede do SBT em Rio Preto foi oficialmente inaugurada ontem. Claro que a gente acompanhou uma festa, uma noite de muita festa, com a presença de várias autoridades e o pacote de investimentos em tecnologia. Estúdios e frota chegam, atingem aí a marca de 9 milhões de reais. Veja só. Um buzinaço com a nova frota do SBT marcou o início de uma festa pra lá de badalada. Assim foi a noite de inauguração da nova sede da emissora em Rio Preto. O espaço, que é o dobro da sede anterior, conta com estrutura tecnológica que vai levar a partir de agora imagens com mais qualidade para dentro da sua casa. Autoridades como o vice-governador Rodrigo Garcia, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, deputados federais e estaduais, além de prefeitos de várias cidades da região, estiveram presentes na cerimônia. Estamos felizes com esse investimento. É mais infraestrutura, melhores equipamentos, espaços físicos mais adequados para levar boa informação, os bons programas à população aqui do Noroeste Paulista. Então, meus cumprimentos ao SBT. A região ganha com uma emissora tão importante com o SBT, trazendo o SBT interior com a notícia em tempo real para nós. Uma emissora que traz jornalismo, traz entretenimento, traz notícias de toda a nossa região. Então, parabéns, parabéns a todos do SBT. Mais um dia de grande festa para a região Noroeste Paulista de São Paulo. A abrangência, o recado que chega, a comunicação que é dada, desde Prudente, passando por Aracatuba, aqui na região de São José do Rio Preto, levando essa comunicação não só para o cidadão, para o consumidor, para o comércio, mas para toda a região. O SBT vem aqui premiar o Rio Preto e ajudar a promover ainda mais o desenvolvimento de Rio Preto. Por isso, a gente só tem a cumprimentar o seu João Destro e o superintendente do nosso Barreto e a todos vocês, que de fato é uma grande conquista para o Rio Preto e a nossa região. Um vídeo mostrando a trajetória e os investimentos nos últimos cinco anos revelou que o SBT no interior tem uma programação forte, presente em mais de 200 cidades, sendo a maior afiliada do SBT no estado de São Paulo. O prefeito Edinho Araújo ressaltou a importância da emissora para a cidade, que é referência em negócios na região. O SBT é uma imprensa que colabora muito com o Rio Preto, porque sugere, tem um jornalismo de excelência e uma programação que é digna de nota. Com a presença dos acionistas da emissora, João e Emerson Destro, além do diretor-geral, Luiz Barreto, o estúdio novo foi inaugurado. Os investimentos em tecnologia foram feitos com softwares super modernos. E aqui no estúdio, onde serão apresentados os programas ao vivo, vão contar com uma câmera robô, tudo com muita qualidade, para levar o melhor para os nossos milhões de telespectadores. Para os acionistas da emissora, presente nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba e Rio Preto, presenciar a inauguração da nova sede, numa das maiores cidades do interior paulista, é a realização de um sonho e o cumprimento de uma meta. Nos últimos anos, dentro de um planejamento de médio prazo, tudo isso foi escrito e está acontecendo. Então, é gratificante ver um planejamento, uma vontade de se tornar realidade através do trabalho. A sociedade precisa entender que os meios de comunicação, eles transmitem, mas nós temos que transmitir não só a informação que já existe, nós temos que ser geradores de novas conquistas, nas famílias, nos jovens, nas pessoas que têm o poder de investimento. Na grade regional do SBT, são sete horas de programação local, entretenimento e jornalismo, além do portal de notícias, sbtinterior.com e o Tela 2, com transmissões ao vivo. Conteúdo para toda a família e com credibilidade e o compromisso com a verdade. Nós acreditamos realmente que o compromisso do SBT, somente a questão de jornalismo, sempre foi com a verdade, de transmitir realmente como os fatos ocorreram. Então, esse compromisso com a verdade é a marca do SBT e a parceria com a Polícia Militar, de divulgar as boas ocorrências, divulgar realmente como os fatos ocorreram, é uma forma também de fazer uma prevenção da segurança pública, enaltecendo os aspectos de segurança e assim que a população se sinta mais segura. Para o diretor-geral do SBT no interior, os investimentos são uma resposta ao mercado, que precisa de profissionais ousados, que não tenham medo da crise e acreditem no potencial de sua marca. No momento como o país viveu, nesses últimos cinco anos, a gente cresceu durante todos os cinco anos e conseguimos não só crescer, como investir e fazer a transformação que nós estamos fazendo, realizando com o SBT, resgatando a marca SBT aqui no interior do estado de São Paulo. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte disso, de ser mais um nesse processo. Então, acho que hoje é mais uma página que a gente escreve dessa história que a gente vem construindo juntos. Quem esteve ontem no evento confirmou para a gente que foi tudo divino, tudo maravilhoso. Então, parabéns por mais essa mudança. A gente sempre está trazendo mudanças aqui para vocês de casa. Vamos lá.